Música Brasesco Eu vou usar um bruxo para fazer um bruxo. mó m tudinho eu já estava no círculo meus amores de um aiou gâdil on it sop match putin a karnir sop sop my sister and the manta Deus! Deus! Deus te dá, Deus te dar! Deus te dar! Deus te dar! O te xixas! O que é que eu venho? Isso aqui é? Eu vou fazer isso aí. Eu vou falar de ela. Deixa eu fazer isso aí. Deus te dar! Nossa, eu não acredito.